Música Em 2015, nos Cenas do Brasil, comemoramos os 12 anos de criação da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que combate o racismo e desenvolve políticas de acesso a direitos básicos, negligenciados por tantos anos à comunidade negra. Para falar sobre o assunto, convidamos o Frei Davi Santos, diretor-presidente da ONG Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, a Educafro. A política de cotas vem ser um instrumento muito eficaz para o combate da exclusão do negro e para tirar o negro da situação de violência policial. Nós temos casos de ex-presidiários que teriam tudo para continuar no sistema de entre-seis na prisão e hoje está terminando o curso de informática, por exemplo, em uma federal. Da Educafro, jovem negro, que tinha tudo para pegar o caminho do mal. O Cenas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira, às 9 da noite, com reprise em horários alternativos na nossa programação. E você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. É aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube.